Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento E o pensamento, bem devagar, outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer que eu não posso chorar Olhem bem no fundo dos meus olhos E sintam a emoção que nascerá Quando você me olhar Eu Kindela Eu Davido Eu Davido Eu Coronel